Este ano não haverá celebrações de Natal na cidade de Belém. A Praça da Mangedoura não terá habitual árvore de Natal gigante. As luzes decorativas não enfeitarão as ruas. Em vez do festejo, há uma cidade de luto, tristeza e dor, sob o fantasma da fome. Na cidade onde a tradição cristã acredita ter nascido Jesus, o pior de Natal de todos os tempos será viver em silêncio por tantas crianças que são diariamente retiradas dos escombros de Gaza. Na Palestina, 20 mil pessoas já foram mortas, a maioria jovens, mulheres, civis. Os hospitais fecharam, foram destruídos. Não há medicamentos, não há água, não há alimentação, não há para onde ir. Foram mortos mais de 100 funcionários das Nações Unidas. Foram assassinados quase 100 jornalistas. Sem o apoio da maior potência mundial, alguém acredita que isto seria possível. A guerra no Médio Oriente, que se soma à guerra que já tínhamos na Ucrânia depois da invasão russa, é baseada numa mentira. A de que há uma solução militar para o conflito na Palestina. Não há. E o que temos diante dos nossos olhos é um genocídio que banaliza o mal. Não foram cumpridas as decisões da ONU. Israel assinou há quase 30 anos um acordo em Oslo e não o cumpriu. Os colonatos têm sido instalados em território que foi prometido à Cisjordânia. Gaza são 2 milhões e meio de pessoas aprisionadas entre muros. A mensagem natal que vos deixo é, por isso, um grito contra a guerra. Pelo cessar-fogo humanitário imediato que António Guterres tem exigido todos os dias. Um apelo à solidariedade. O compromisso do Bloco pelo reconhecimento do Estado palestiniano no próximo governo. Uma palavra. A paz. A paz contra o sofrimento ilimitado.